Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 1º de março de 2024. Essa semana, Arthur Lira diz que pretende voltar a pautar o PL da censura. E coincidentemente, nessa mesma semana, ficou escancarado o porquê não podemos permitir que isso aconteça com dois fatos que eu vou trazer nesse vídeo. 1. Dona Anísia Trindade, a socióloga que assumiu o cargo de ministra da saúde, tomando checagem da Ana Paula e tentando desmentir e ficando pior ainda a situação, mostrando o quão incapacitada essa turma é. E o segundo fato é com Dona Mônica Bergamo, jornalista aí que trabalha praticamente como uma assessora informal do PT diante dos seus posicionamentos. Fica até o final desse vídeo pra vocês acompanharem esses desdobramentos, pra vocês entenderem a importância dessa mobilização popular contra a censura. Mais uma vez, a gente tem que focar nisso. Mas antes, eu quero trazer aqui também o desdobramento sobre o caso da Gaviões da Fiel, da torcida do Corinthians em relação aos idosos que foram barrados de entrar no metrô em São Paulo. O Antônio até comentou, Sempre fui torcedor do timão e admirava vários jogadores que por lá passaram. Mas depois que torcedores do Corinthians impediram senhorias de entrar no metrô e que o Catalão fizesse esse vídeo, mudei de time. Agora sou o São Paulo. Eu de verdade já não tenho mais paciência pra futebol. Confesso pra vocês, muita gente falou aí no vídeo anterior, Não, Júnior, muda de time, isso e aquilo. Não vou. Não vou torcer mais pra time nenhum. Vou torcer pelo Brasil, quando o Brasil estiver jogando. Quando não tiver militante de técnico ou de jogador. Porque o dia que tiver também, não vou me perder meu tempo, não vou me desgastar com isso. E pra aqueles que ontem cobraram, Ah, Júnior, você só jogou a camisa de lado, você tinha que queimar, você tinha que rasgar. Gente, não vou fazer isso em vídeo, não vou lacrar aqui nem nada. Em respeito aos milhares de torcedores que o Corinthians tem, que são patriotas. Eu não vou desrespeitar aqueles que ainda continuam torcendo pro Corinthians. Eu, da minha pessoa, não tenho mais torcida. Já não tinha, tá? Desde lá de 2019, eu já não acompanhava mais o futebol. Mas ainda guardava. Tava lá a camiseta guardada no guarda-roupa. Agora é lixo. E quem me acompanha, quem me segue nas outras redes sociais, acompanha meu dia a dia, vê que eu não tenho mais ligação nenhuma com o futebol. Então eu não preciso ficar lacrando em vídeo. O que eu preciso é mostrar pra vocês mais um posicionamento aí por lideranças da Gaviões, da Fiel, da torcida do Corinthians. Presta atenção no que esse cidadão trouxe aqui de posicionamento. É esse o nível dessa gente. E essa gente vestiu verde e amarelo, se foi um tasio de palhaço e foi até a Paulista pra aplaudir isso. Aplaudir esse cara. É assustador isso. E por que eu tô falando isso? O que vocês esperavam da torcida do Corinthians, mano? O que vocês esperavam do torcedor do Corinthians que se depara com essa gente que odeia preto? Que odeia pobre? Odeia. O que vocês esperavam? Que confraternizassem com essa gente? Ah, Catalão, então tá. Então você vai tratar intolerância com intolerância? É. Em alguns momentos é isso mesmo. Eu faria o mesmo ali. E aliás, acho que foram bem classudos, aliás. Poderiam ter feito o pior. Simplesmente não deixaram entrar. Falaram, vocês vão pra lá. É isso. O que vocês, fiel quartel, esperam da torcida do Corinthians? E agora eu vou machucar mais um pouquinho o coraçãozinho sofrido de você reacionário pra caralho aí do outro lado. O Corinthians, irmão, é de esquerda. Eu vou repetir, tá? Goste você ou não. Seja você de esquerda ou não. Já acabei de falar, eu também acho que eu não sou, tá? Mas seja você de direita ou de esquerda, o que for, o Corinthians é de esquerda, irmão. O Corinthians sempre foi de esquerda. O Corinthians sempre esteve ligado às pautas caras à esquerda. Tá aí, ó. O posicionamento aí de líder, de torcida. Eu falei gaviões, mas aparentemente o nome aqui é fiel quartel. Enfim, eu nem acompanho. Mas o fato é, temos mais um posicionamento. E esse aqui ainda, inclusive, falou que os caras pegaram leve, né? Devia ter ido mais... E diz ainda que os patriotas não gostam de preto e pobre. Só se eu fiquei rico, eu não tô sabendo. Porque minha situação, meu povo, vai de mal a pior. Não sei de onde eles tiram essas loucuras. Mas o fato é, eles seguem desrespeitando a população. Fica aí o alerta pra você que torce por Corinthians aí. Eu não tô pedindo pra ninguém deixar de torcer. Mas o meu posicionamento, a partir de hoje... A partir de ontem, né? De quando eu trouxe aqui pra vocês. Eu já tava pé da vida com tudo isso de Corinthians com gaviões. Já tem aí dos carnavais, onde gaviões colocou demônio em cima de Jesus. Enfim, aquele rolo todo. Mas agora é a gota d'água. Não tem mais como engolir isso, pelo menos pra mim. Se você ainda tem estômago, paciência. Mas o meu posicionamento é esse. Por isso eu faço questão de trazer mais esse desdobramento. E falando em desdobramento, vamos falar aqui sobre o recuo do governo. O recuo que rede social fez Lula tomar no dia de ontem. Olha só. A Gazeta do Povo trouxe logo pela manhã. Governo Lula autoriza que vida de crianças fossem tiradas aí, em caso de ataques violentos contra as mulheres, até nove meses de atestação. Tô mudando as palavras aqui pra esse vídeo não cair naquele campo que limita mais do que já é limitado. Inclusive, já deixa o like se você não deixou ainda. Clica no botãozinho de compartilhar. Manda esse vídeo pra frente e deixe seu comentário aqui. Porque é importante vocês que gostam dos conteúdos que eu trago aqui, o engajamento, pra que as plataformas entendam que é necessário que isso aqui seja entregue. Enfim, ontem tivemos isso daqui pela manhã. E aí tivemos dona Ana Paula Henkel indo pra cima, cobrando o mesmo governo que falou que era fake news de Bolsonaro, que era mentira de Bolsonaro. E aí ela comenta, né? O ato contra a vida das crianças liberado em qualquer período gestacional através de uma nota técnica. Pra que congresso? O regime aliado com os terros psicopatas e criminosos de bebês, seja Ramaz, MST ou esse nevastro ministério, entre aspas, ele coloca saúde. E aí ela marca ali uma turma. Bia Kicis, Nicolas, Marcelo Barra, Eduardo Irão, Daniel Freitas, Marilho Frias, Carol de Toia. Isso aqui repercutiu. Tá ali, ó. Tem lá seus compartilhamentos, seu like. E gerou muita gente indo pra cima também. Passado alguns minutos, algum tempinho, vem o Ministério da Saúde. Essa informação é falsa. O documento está suspenso. Ele não passou por todas as esferas necessárias do Ministério da Saúde. E nem pela consultora jurídica da pasta. Saiba mais e eles deixam o link. Interessante, né? Então, peraí. A nota, ela é publicada sem... Porque uma pessoa, assim, decidiu e sem verificação, sem consultar. Uma pessoa, um amigo ali, falou, não, 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 vou publicar isso aqui e vambora. Ou seja, se ninguém se posicionasse, aí virava oficial. Mas alguém posicionou, não, 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 não. É falsa. Aí não vai rolar. Pois bem. A Ana Paula acaba aqui com a palhaçada e diz, vocês publicaram essa covardia na calada da noite, mas foram pegos e suspenderam a nota diante da pressão e repercussão. Vocês não terão sossego nessa empreitada nevasta contra a vida. Podem ter certeza absoluta disso. Virou, inclusive, matéria no Metrópolis aqui, ó. Olha o que o Igor Gadelha traz. Isso aqui a gente tá falando de um jornalismo bolsonarista pra dizer, tá? Isso daqui é da turma deles mesmo. Após crítica, ministra da Saúde suspende nota técnica aí sobre o ato. Pra quem não tem, não é que eu não tô falando a palavra. Já expliquei, eu volto a frisar. Eu tô tentando evitar aqui pra que esse vídeo não seja aí mais reduzido ao alcance do que de costume. E aí os advogados de direita resumem bem o que rolou. Ministério da Saúde tenta fazer checagem na Ana Paula Henke, mas junta a nota imprensa que afirma a nota técnica existiu. Lulinha fazendo escola. A nota não era da ministra, era do amigo da ministra. E aí ela traz aqui, ó, o post, né, que eu mostrei pra vocês. E também o posicionamento do ministério sobre a nota técnica. E aí ela fala, ó. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, socióloga, deixando bem claro que não tem nada a ver, mas enfim, né, durante a agenda dessa quinta-feira, em Boa Vista, sobre ações prioritárias do governo federal para a saúde do povo Yanomami, tomou conhecimento da publicação da nota técnica 2 de 24 a respeito de recomendações sobre... Oi? Então a nota teve? Como assim? O documento não passou por todas as esferas necessárias do Ministério da Saúde, nem pela consultoria jurídica da paz. Portanto, está suspenso. Então, pera lá. Se está suspenso, é porque teve. Vamos voltar aqui. É porque teve a nota. Então não é falso. Recuaram. Arregaram. Essa é a palavra. E falando sobre arrego, a gente percebe também o arrego na imprensa. Quando a gente pesquisa sobre o assunto, não tem nada, só tem aqui, ó. Que não foi liberado. Que o Ministério recuou. Olha o jornalismo imparcial que temos no Brasil. E falando sobre jornalismo imparcial, não posso deixar de trazer aqui Mônica Bergamo, sendo mais uma vez desmascarada. Para quem não está sabendo, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo deram uma entrevista para o Tucker Caos, expondo tudo o que vem acontecendo no Brasil. Não vou entrar em detalhes. Recomendo que vocês assistam. Já tem aí dublado, nem legendado, dublado, para que todos entendam com a maior facilidade. Pesquisem esse vídeo aqui, ó, que está na tela para vocês, nas redes sociais. E lá eles trouxeram muitas verdades no Brasil para o mundo. E é óbvio, né, que a militância não gostou. E olha que interessante. Jornalistas dos Estados Unidos mentem sobre o Brasil. Nenhum meio de comunicação foi fechado no país. Nem os mais radicais de extrema direita que espalharam mentiras sobre picadinha e que todos sabem quais são. Esse aqui é o posicionamento de Mônica Berg contra a entrevista de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para o Tucker. Aí o Vinícius comenta. O Terça Livre foi. E ela replica, né? Em 2021. Em consequências de decisões judiciais. Opa! Como que ela fala que não foi? Ela falou que o Tucker mentiu. Sobre meio. Que nenhum meio foi. Está aqui, ó, no início. Deixa eu colocar aqui, ó. Em nenhum meio foi fechado no país. Mas logo na sequência ela se contradiz. Em 2021. Por consequências de decisões judiciais. Calcio disse que foi Lula que tomou posse e começou a fechar veículos. Quais? Aí o Ed Raposo comenta. Mas se você mesmo cita mentiras sobre picadinha, tema do governo anterior, como diz que não pode citar o Terça Livre porque não foi no governo Mula? A senhora mente. Exatamente. Por isso citei o Terça Livre. E aí ela continua aqui com o Chilique. E só lembrando, né? Que lá em 2022, mais precisamente no dia 15 de setembro de 2022, quando a Jovem Pan começou a ser perseguida e o Central Política trouxe, ó, uma página esquerdista trouxe, ó, com medo de tirar do ar, Jovem Pan manda reduzir o elogio a Bolsonaro. Na semana passada, a TSE notificou o Jovem Pan por divulgação de notícias falsas contra Lula. Espaço desigual de elogios a Bolsonaro. Aquelas notícias falsas que hoje a gente vê que virou verdade, né? Tipo essa que eu trouxe aí da Ministra da Saúde. Enfim. E aí, a Mônica Bergamo ainda debochava. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E pra finalizar, a Tsuki traz aqui, né? Bergamo, o jornal que você trabalha também divulgou a notícia. Youtube tira do ar. Canal Terça Livre depois de decisão do Supremo. Aqui, ó, perfil do Alan, em rede social e canal Terça Livre, são retirados do ar por da ordem do judicial. Folha de São Paulo, nas redes sociais, bloqueiam páginas de Alan e Terça Livre após decisão de Moraes. Então, sim, tem muita coisa obscura no Brasil que eles tentam esconder mundo afora. E pra aqueles, né, que são pessimistas e acham que não adianta nada o Eduardo Bolsonaro ou qualquer pessoa que seja aí pra fora do Brasil e expor tudo isso, se não adiantasse nada mesmo, por que será que Mônica Bergamo ia entrar em desespero? Fica as perguntas no ar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clica no botão de compartilhar, manda esse conteúdo pra frente, é muito importante que eu trago aqui. Não passe em canal de TV nenhum. E não é mais importante, deixe também seu comentário. Me siga aí pra ver mais vídeos como esse. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.